E aí, manos, é o seguinte, eu estava aqui treinando para gravar um bom vídeo para vocês de World of Tanks, o link tá aí no topo da descrição, é de graça pra você baixar, eu tô aqui no TS com os moleque que só trocar ideia e jogando, porque eu gosto pra cair esse jogo. E aí, queridos, eu tô pentakill nessa parte, penta-fucking-kill. E agora que você começou a gravar, você vai morrer imediatamente, então. Ah, talvez, mas eu foda-se, eu vou insistir mesmo assim, vai, porque, nossa, foi muito... Não, então, eu só queria começar, na verdade, isso aqui é só um começo de vídeo pra mostrar mais... E esse aqui é o tanque básico, né, eu não tô com cash nesse jogo, por incrível que pareça. Patife, o cara mais gemado do YouTube brasileiro em todos os games. Ah, eu tô errando. O cara tá tipo Mark Wahlberg naquele filme do atirador, só que de tanque. Eu vou te falar, eu não tinha errado nenhum tiro até agora, eu comecei a gravar, mano, eu já errei dois tiros no maluco que tá fugindo com um tanque pequeno e eu tô em high ground, então eu tô numa vantagem absurda perto dele. Mas eu simplesmente não consigo... Já não tá mais Mark Wahlberg, tá Michael Peña agora, no mesmo filme. Referência. Referências. Assistam, atirador. Muito bom, 2007. Fudeu. Ele vai conseguir me pegar, eu não vou conseguir me pegar, eu vou ter que tombar meu tanque, olha aí, rapaz! É sexta kill, eu não sei como é que fala essa porra. Só sei que a gente tá levando um backdoor. Puta que pariu. Normalmente é hexa kill. Exa kill, obrigado. É que eu nunca vi ninguém matar tanto em jogo nenhum. A próxima é septa. Já prepara aí. Puta, caiu morro. Perdi meu high ground. Posiciona na minha mira. Asshole. Ele tá mirando em mim, véi. Ele tá andando, ele não vai conseguir. Mentira, eu não errei esse tiro, véi! Ah, fuck! Será que eu acho que a gente tá muito perto de levar um backdoor? Ele não pode desmover, ele não tem pra desmover, eu vou poder parar. Calma. Fecha a mirinha. Fecha a mirinha. Não! Acabou? Acabou? Perdemos? Acho que a gente perdeu, pessoal. Acho que a gente tomou um backdoor. Parabéns! Caralho! Mano! Mano! Mano, foi muito lindo. Eu vou até mandar um pause aqui e vou pra outra partida. Eu só queria falar, eu só queria começar esse vídeo com uma... Mano, seis kills, véi. Na moral, eu sou um deus desse joguinho. Só vamos. Olá, amigos! Mais uma batalhinha. Tô com o mesmo tanquezinho, que ele é bolado. A gente tá falando aqui sobre cenário competitivo, que esse jogo na Europa é muito forte, né? Os caras se vestem, tem fãs de soldado e todo mundo tem apoio. Então, aqui no Brasil, infelizmente, não funciona tão bem. Mas, enfim. A gente vai trocando uma ideia durante o vídeo, enquanto eu vou matando alguns tanques. Quem sabe um dia, né, mano? Ah, mano, eu acho que o nosso mercado tá indo até que consideravelmente bem, sabe? Nesse sentido de... Tá. Tá indo, assim. De crescimento de esportes e tal. É aquele negócio. A gente tem que começar a valorizar esses caras que brilham. Esses dias eu tava vendo o... 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 O story do Neymar, tá ligado? E, mano, o moleque tá jogando o CS pra valer, tá ligado? Na verdade, é um cara muito pouco valorizado, né? Mano, a gente tem que valorizar mais. Não, 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 não. Mas ele tá valorizando o CS. É isso que eu ia falar, né? Pedro, que escapou. Por favor, né, pessoal? Ih, fodeu, mano. Eu não vou aguentar essa treta aqui, não. Provavelmente eu vou apanhar. Foi o Pedro agora, mano. Mas é verdade. O Patinho, a grana aqui no Brasil, pro cenário competitivo, ela já existe, cara. Falta só diversificar, né? Tipo, não ser só o CS ou só... Tipo, só onde tá a grana e diversificar pra vários jogos. Ampliar o mercado. Potencial, tem de saldo. Ai, ai, o cara me dando em mim, o cara me dando em mim, o cara me dando em mim, o cara... Caralho, mano, peguei o primeiro cover que eu vi aqui, mano. Puta, o cara é tanque grande, ele tá vindo pra cima de mim, eu vou ter que dar um jeito de recuar. Tipo, eu preciso valorizar mais o Neymar. É muito babaca. É muito, troféu babaca desnecessário, né? É muito babaca, velho. Mas então, mas o que eu tava falando do Neymar... É o fato dele tá valorizando, sabe? Tipo, um cenário... Mano, e é um cara, tipo, um puta ídolo do esporte e tal, e mostrando que ele tem ídolos no CS, tá ligado? Tipo, é muito maneiro, velho. Sim, imagina, mano, um puta herói nacional lá, jogando com os moleque que são herói nacional do CS, tá ligado? Tipo, é mostrando, mano, que não há necessidade de manter nenhum tipo de barreira com nada. Tá atrás da pedra, se fudeu. Eu tenho visão de meio tanque do cara e o cara tá... Fudeu, 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 aquele ali tem visão de mim. Corre, 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 corre. Tá, os caras tão dando a volta na gente. Pô, até abri um videozinho aqui de campeonato pra ver do World of Tanks, no campeonato europeu. É bonito o jogo, cara. Não, é bonito para caralho, e ele é muito maneiro, velho. Bonitaço, velho. É que também tem uma coisa do World of Tanks no Brasil, né? Não é muito a nossa cultura essa guerra de tanques e tal. Por isso que acaba que um Rainbow Six, um CS, é muito valorizado aqui, porque é uma parada que tá mais próximo da nossa realidade, sabe? Tipo, guerra, mano. Guerra, tanque de guerra pra gente é muito... E tem a questão da jogabilidade também, né, cara? Tipo, o Rainbow Six, a ação também, não é só a estratégia. É. O World of Tanks é mais pro lado só da estratégia, né? É menos ação e mais estratégia. Mano, eu tô... Mano, acho que sem maldade, eu tô quadra kill aqui já, cuzão. Caralho, eu sou muito deus, mano, nesse joguete. Vambora. Pera, 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 pera. E o mais da hora é que, mano, é que eu tô com um tanque muito básico, velho, do jogo. Nossa, mano. Ah, caralho, o peito aqui é um tanqueu de novo, velho. Meu deus. Mano, ó, o link tem no top da descrição, embaixo o jogo é de graça. E é muito divertido mesmo. Eu queria ter muito mais... Eu queria muito ter tempo pra me dedicar ao... Ao World of Tanks, velho. Que nem eu me dedico a outros jogos, porque eu acho muito gostoso, velho. Então, eu voltei pro High Ground lá, o mesmo High Ground que eu tava naquela hora. Puta, tive que me jogar. Ah, ele tem visão de mim. Pera, pera, ele tá se mexendo. Oh, garoto! Acertei na esteira. Ai, yes. Vambora, você aí, você é rasgadão, você é rasgadão. Esse campeonato aqui que eu tô vendo é uma partida da nave... É navi que se fala ou navi? Navi? Os caras falam mais nave do que navi. Nave, né? Tô vendo uma partida dos caras aqui na final do campeonato europeu. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Nossa, um hit, um hit, um hit, um hit, uma snipada. Filha da puta que snipada, velho! Mano, eu tô jogando demais, velho. Eu tô, eu tô desacreditado. Desacreditado. Caralho, qual a chance de eu estar jogando contra a bot? Caralho, existe uma grande chance de eu estar jogando contra a bot, velho. Mas eu busquei partida normal. Ah, pessoal, sério que eu tô me sentindo um puta deus aqui jogando contra a bot? Talvez, talvez, porque o nick dos caras é tudo igual. É, se eu pensar bem, é tipo, eu tô jogando contra um alienígena mesmo, mas eu ainda tô bastante em dúvida com relação a quem é player e quem não é aqui, pessoal. Talvez aí realmente eu esteja como? Pagando micão, velho. Ah, esse aí é modéstia do Patife, pessoal. Tá o supercomputador da Google. Não, então fica o desafio. Fica o desafio. Se você jogar contra os bots e matar mais do que eu, e mandar no Twitter um print, eu te dou um follow no Twitter. Tome. É nóis. Tome. Estou esperando agora. Então baixa o jogo, nem que tá aí no topo da descrição. É, pessoal, eles não atiram, pessoal. Eu acho que eles são bots, pessoal. Não, na verdade, isso nunca vai chegar a ponto de ser realizado. Porque no momento que você vai ver, se for bot de verdade, você não vai postar mesmo, então? O quê? Não, lógico que não. Esse vídeo já está no ar. Mano, olha, eu acho realmente que eu venci muito bonito isso aqui. Aí se eu era o único player dali, eu não sei. Porque o nick de todo mundo tem dois pontos. Isso está muito estranho. Só o meu nick não tem dois pontos. Mas ok, mano. Eu vou... É uma comunidade. É uma comunidade de outro tempo. É um clã. É um clã. É um clã. Você não tem do que é um clã. Pô, não tem os batatão? Tem o clã pontão. Tem o clã pontão. Eu vou... É os pontão. Pontão do cancão. Eu sou o deus do ar. Esse aqui do mundo. Olha, o link do jogo está aí na descrição para você baixar. É muito divertido mesmo. E aí eu fico com o desafio aí, mano. Eu não sei se era... Eu acho que era bot, mano. Puta que pariu. Eu estou aqui como... Como o caíro do cavalo com o patife, né? Mas, queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, taca o dedo nesse joinha. Como eu falei, eu estou jogando aí meio que aleatoriamente. E eu estou jogando mais porque eu estou pensando em fazer um especial de guerra aqui no canal. Então trazer, tipo, uns joguinhos nesse estilo de guerra e pano. Seja do BF, seja o World of Tanks, alguma coisa assim. O World of Warships também. Então, mandem aí nos comentários jogos que vocês gostam dessa temática. E me respondam se foi contra a bot mesmo ou não. Eu acho que foi. Mas, enfim. Muito obrigado por ter assistido. Um beijinho nas suas bundinhas. Até a próxima. E valeu.